Outra coisa que eu acho bastante também é que a Riot tem que repensar um pouco a Academy. Inclusive, já dando spoiler, que o preto já sabe, vai ser o tema do meu vídeo de quinta-feira. Porque assim, desde a época da LCS, a LCS é meme, né? É, você tá pensando na Academy global, né? É, global, globalmente. Não falo da Riot, não. Quer dizer, não falo do CBLO, mas falo assim, se a LCS não quiser mudar, foda-se. A gente tem que pensar um pouquinho na gente aqui também. Porque a LCS é memão. Assim, tipo, tem gente lá, tem coreano jogando Academy, porra. Não é um só, não. Coreano, tipo, porra, o que você tá fazendo? Academy, eu enxergo a Academy como se fosse o college, tá ligado? Um lugar onde aquele talento novato tá se desenvolvendo. Aí você vai lá e tipo... Caralho, tipo uma pessoa com 200 títulos. Você olha pro Washington, eu era multicampeão, né? Mas o que que tá acontecendo, cara? Sentadinho ali com o maior sentido. Eu acho, inclusive, que a gente ia começar a ter umas proibições, tá ligado? O jogador que jogou X tempo no CBLOL não pode jogar Academy. O jogador que foi campeão de LCS não pode jogar Academy. Sabe? Tinha que ter umas limitações, velho. O que que... Concordo 100%. Eu acho que tinha que ter limitações, sim. Acho que uma limitação que vai acontecer autoimplicada é o fato de ter menos dinheiro hoje em dia no lineado que tinha antes. Porque esse que a gente tá vivendo é um pós-dinheiro infinito deles. Teve um momento de dinheiro infinito quando ela tá na galera. E assim, eu sei por pessoas que já me falaram de lá, que os contratos que essa galera tinha, os coreanos e tal, não era contrato de um ano. Era contrato de dois. Dois e meio, três. Então o que que acontece? Esse cara, ele ficava na liga, se desse errado, se fosse trocar, porque era o que acontecia, né? Você lá vai, então fica no Academy. Não quero pagar sua multa recisória de um milhão e meio. Prefeito continuar te pagando seu salariozinho ou reduzido. Geralmente no contrato tem uma cláusula que se jogar no Academy, o salário vai reduzido. E o cara fica lá, jogando no Academy. Porque eles não querem pagar a multa recisória deles. Então isso aí é um... É um posse, é uma digestão de uma situação que aconteceu antes. Mas eu concordo 100%, Shepp. Eu acho que deveria ter uma limitação. Pelo menos, tipo assim, quatro do seu time tem que ser... Nunca jogaram o LCS. É, foi uma coisa que... Eu acho que foi o Skit que me falou. Ele falou assim, olha, acho que tem que ter pelo menos um slot de um experiente. Um dá, um dá. Porque vale... Aí ele me convenceu... O... Acho que quem falou também isso? Ele viu o Guia. Porque um Guia, tá ligado? Tem uma referência. É você aprender com um cara foda. Professor. E aí um cara que esteja mal, que quer ficar esse split lá, pode ficar lá. Só que é isso, tem que ter limite de tempo. Você pode ficar lá X tempo. Sei lá, um ano, dois anos no Academy. Porque lembrando, se você quiser inscrever um reserva pro CBLOL, ele não precisa ser Academy. Você pode ter o reserva do CBLOL. Isso, exatamente. Ele não precisa ser um... Porra, morreu gente aí. Necessariamente. É isso. Eu acho que tinha que ter tipo um tempo limite. Concordo. É assim, pode ter um jogador experiente. Tipo assim, sei lá. Pra jogar Academy, você tem que ser novato. Você tem tipo a Olimpíada, sabe? Você tem vaga pra velho. Sim. Você tem vaga pra um jogador não novato no Academy. Concordo. Mas esse jogador só pode jogar quatro splits do Academy. Separado, sabe? Ele joga um split aqui, volta pro CBLOL. Daqui a um ano, ele joga outro split. Chomou quatro splits, você não pode mais jogar no Academy. Acabou sua chance. Você não pode mais jogar no Academy. Eu acho que tem que ser igual. E aí ele pensa, ah, mas aí, e aí? O que é que ele vai fazer pra sobreviver? Cara, isso é profissão. Não é ONG, né? Não tem ninguém sendo beneficente. Se a pessoa não é boa suficiente pra nenhum time e querer contratar ele no CBLOL, e inspirou o prazo dele de tentativas de jogar no Academy pra ele ganhar um tempo pra mostrar o trabalhador. Porque assim, ele volta pra Academy pra tentar ter uma retomada. Ele volta pra Academy, fala, olha só, retomei. Nesse um ano que eu passei aqui, joguei bem, me dá uma chance de novo no CBLOL. Aí ele volta pro CBLOL de novo, joga mal de novo, cai pra casa de novo, joga mais um ano lá e volta, e joga mal de novo, ele não pode mais voltar. Uma pena. Assim como em qualquer lugar no mundo, se eu for um mau narrador, eu vou ser demitido. Se você for um mau advogado, você vai ser demitido. Justamente. Assim, o mundo não é uma ONG, gente, tá? Não, e ninguém só passa uma coisa só na vida. Ah, eu quero ser jogador de LOL. Tá bom, você é bom. É, então joga. Não é bom. Você pode ser publicitário, podcaster, ciclista, dono de hamburgueria. É, mano, várias coisas. É isso, assim, o que a galera tem que entender é que qualquer empresa, qualquer trabalho, qualquer coisa no mundo não é ONG. Você não tá fazendo favor pra ninguém, sabe? Lógico. Você tem que fazer por merecer, pra estar ali. Mas ter 40 anos, cara, eu tô completando. Como é que é? Como é que é? Falando chapeiro, não sei o que, eu quero ter 40 anos. Mas todo mundo, se não vai morrer antes, pelo amor de Deus, Lucas. Chegue nos 40, pelo menos. Chegue bem nos 40. É, porque pra mim o rolê era assim, tipo, sei lá, ó. Vamos lá. A pessoa tá no Academy por tempo ilimitado. Ela pode ficar tempo infinito lá se ela ficar na Academy. Ela vai virar jogador de Academy pra sempre. Subiu pro CBLOL. Aí acabou, aí acabou. Pra mim ela, assim... Já tem a tag CBLOL. Subiu pro CBLOL, dá um ano pra ela. Se ela fizer um ano de CBLOL, se ela jogar um split só, por exemplo, e voltar pra Academy, não tem problema. Ela continua... Pra não ter uma pressão também, né? É, até porque, sei lá, ele sobe numa situação merda, sabe? Pra tapar um buraco, aí você queima a ida do menino. Não. Se ele jogar um ano no CBLOL, tá ligado? Assim, dois splits, ou até mais, pode até dar mais tempo. Dois anos. Dois anos, é. Dois anos. Se ele jogar quatro splits no CBLOL, tá ligado? Ele se torna um jogador CBLOL. E a partir do momento que a pessoa se torna um jogador CBLOL, ele é locado no CBLOL, e aí ele vai ter outra chance de ir também dois anos no Academy, caso ele precise voltar. Passou esses dois anos de Academy, ele só pode jogar no CBLOL e nunca mais ele pode voltar pra Academy. Isso move a roda toda da parada. É que, gente, assim, você tem que entender que, feliz ou infelizmente, as regras funcionam diferente lá fora. Por exemplo, quando você olha pro Academy coreano, ou pro Academy, Academy, que nem chama Academy chinês, você vê que, como tem muito player competindo, a competitividade é tão elevada, que eles realmente levam uma parada a sério. Tipo, é uma revelação de talentos muito mais agressiva. Agora, pro Ocidente, eu vi que é necessário a gente apertar pra conseguir ter essa mesma eficiência. Porque, de novo, são culturas diferentes, filosofias diferentes. E eu convido vocês, abre os vozes aí da LCK, que é, na verdade, é LCK, né, que eles falam só, né, que é challenge a Coreia. Abre os vozes ali e vê se os caras estão de brincadeira. Não estão não, pô. É isso, porque você forma uma necessidade também no cenário, porque alguém pode pensar assim, ah, mas aí se for pra isso de excluir, deixa aí o time. Se o cara for ruim, o próprio time não vai mais contratar. Só que essa não é a questão. Então, muitas vezes, tipo, um time vai continuar contratando alguém que já tá ali, porque justamente pela comodidade, né, ele vai dizer assim, ah, porra, eu vou ter que procurar um talento de solo kill pra botar no Academy pra ver se esse moleque vai render. Ah, eu vou colocar esse jogador que já jogou 5 CBLOL, sempre tá ali na última posição, sabe, nunca conseguiu nenhum título, e vou botar esse cara lá porque a comunidade já conhece ele, sabe, eu não vou levar um hate. Vou colocar esse cara lá porque ele, sabe, vai jogar pro nível do Academy, um nível bom, vou ficar lá com, jogando, e é isso. Se você proíbe um cara que ficou um monte de tempo no CBLOL e nunca fez lá nada lá de voltar pro Academy, você fala, time, você tem que achar uma pessoa nova. Você tem que achar um talento novo na sua loquia. Isso é uma coisa que eu acho que tem acontecido, às vezes, com alguns times de Academy, vira meio que um maleiro. Maleiro de jogador. Esse cara tá aqui solto, tá sem contrato, eu vou contratar ele porque eu quero testar um time aqui no CBLOL, talvez não funcione. Aí eu pego um banquetinha, subo no maleiro e pego o cara pra jogar. E aí o que acontece? Como você tá usando o teu Academy de maleiro, você não usa pra desenvolver jogador. Exato. O que você faria numa situação dessa, normalmente? Você quer testar um time no CBLOL, pega esse outro jogador que você quer de step back, bota de reserva do CBLOL. Reserva. E o Academy vai ser um moleque que vai tá lá pra aprender e desenvolver o jogo dele. Se o seu time de CBLOL que você planejou não deu certo, você pega esse jogador que você tava no seu plano B, que tá na reserva do CBLOL e bota pra ele jogar. Você não, tipo, deixa ele no Academy lá só pra preencher a vaga porque você vai ter que ir atrás de outro nome se você não botar ele lá. Sabe, o Academy, ele tem que ser visto como um celeiro de novos talentos. Ele não pode ser estoque de jogador que não tem mais espaço no CBLOL. Porque uma coisa é um jogador que é bom e os times deram, memaram ali e ninguém contratou ele e ele acabou caindo pra cada, ele vai ficar um split, dois splits lá, que esse tempo que a gente falou que ele poderia ficar lá uns dois anos, que dá quatro splits, e ele volta pro CBLOL porque os times vacilaram. Tipo, por exemplo, o Matsukaze tá fora do CBLOL pra mim, eu acho meio sem sentido. O N tá fora do CBLOL pra mim, eu acho meio sem sentido. Então eles poderiam estar jogando esse Academy agora porque os times vacilaram e eles voltariam pro CBLOL. Mas, tipo, tem gente que é aquele que vai ser o eterno jogador de Academy. Tá ligado? O cara vai pro CBLOL, joga um ano lá, não dá certo, volta pra Academy. Aí vai pro CBLOL de novo, joga mais um ano, volta pra Academy. Aí joga mais um no CBLOL, volta pra Academy. Tipo assim, cara, você já tentou pra caramba. Sim, não deu, sabe? Sim. Vamos abrir alas. Concordo 100%. Eu acho que essa é a pegada. Pode ser meio cruel? Pode, mas eu acho que assim... Competitivo é cruel, gente. É, isso, velho. Assim, eu acho que esse é o grande ponto, sabe? O competitivo é isso, ele é competitivo. Chegamos numa discussão do Academy completamente do nada, né? É, porque uma coisa você puxou na outra, né? Foi na hora.